Seja seletivo nos seus relacionamentos. Inclusive, falando de relacionamentos, eu tenho um curso online chamado Minha Melhor Versão. O foco desse curso é falar sobre emoções, sobre autoestima, sobre autoconfiança e muito sobre relacionamentos. Eu falo muito lá, mas muito mesmo, Família Uau, sobre como ser uma pessoa seletiva nos seus relacionamentos. Mas isso é fato. Seja seletivo nos seus relacionamentos. Por que, Gi? Agressões psicológicas minam a autoestima e autoconfiança de uma pessoa. E quando eu falo isso, não estou falando só de relacionamento afetivo amoroso, não. Estou falando, por exemplo, de relacionamento profissional, amizades. Várias pesquisas apontam que pelo menos 30% tem problemas de relacionamento com colegas no ambiente de trabalho. Pessoas puxando tapete, chefes e colegas opressivos que fazem com que o outro sinta-se inferior. Sinta-se mal. Então, seja uma pessoa seletiva nos seus relacionamentos.